É pessoal, temos muitas novidades envolvendo o The Batman Isso porque o Matt Reeves deu uma entrevista exclusiva pro site Collider E ele revelou detalhes do The Batman 2, da série do Pinguim E de outros projetos spin-offs que vão acontecer nesse universo E outra coisa que eu achei muito importante disso daqui É que ele chamou o universo dele de Bat-verso É o Bat-verso do The Batman, gostei desse termo E olha, do jeito que ele falou da série do Pinguim aqui Realmente fica parecendo que tudo é uma super mega saga que ele tá construindo Que vai levar de um lado pro outro O hype tá subindo E também nesse vídeo a gente vai comentar sobre alguns projetos de fanfilmes Que vão sair nesse ano Porque gente, olha essa animação do Batman que eu tô fazendo aqui Olha, se tudo der certo, esse vai ser o ano dos fanfilmes do Batman Porque tem vários projetos promissores E nesse vídeo a gente vai falar bastante sobre esses novos projetos Mas assim ó, só antes da gente começar Temos um recado do Marcelo do futuro E galera, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo 2023 começou e com ele a sua chance de você dar um up na sua autoestima E o cabelo é uma parte essencial aí no visual E a manual faz um trabalho incrível pra manter e melhorar a qualidade do seu cabelo E os tratamentos da manual são tanto para casos iniciais Quanto também para os mais avançados da calvície E é bom lembrar que cada caso é um caso No atendimento da manual o médico vai avaliar com cuidado o seu caso E lhe passar o tratamento mais indicado Os tratamentos precisam ser feitos de forma contínua E os resultados são mais visíveis a partir do quarto mês Com o uso correto conforme prescrição médica enviada E vou deixar aqui no primeiro link na descrição desse vídeo O site da manual pra você poder tirar suas dúvidas Além de poder ver também o antes e depois de clientes que fazem esse tratamento da manual E pros inscritos aqui da Batcaverna A manual preparou um descontão 40% E a entrega como vocês podem ver aqui da manual É super discreta né Vem os itens nessa caixa aqui bonitinho Os itens bem organizados É só usar então o cupom BATCAVERNA40 Clica no link aqui então na descrição do vídeo e aproveite Vai daí Gabriel Obrigado Marcelo do Futuro Enfim, vamos começar falando sobre a entrevista do Matt Reeves pro site Collider Porque na verdade foi uma entrevista exclusiva e muito importante Primeiro vamos começar comentando sobre esse negócio do bativerso A frase dele foi bem assim Algumas outras coisas que planejamos também O bativerso do que estamos fazendo nos deixa muito animados E eu sou apaixonado por tudo isso E assim ó, gostei muito do termo que ele utilizou Mas a questão toda do termo é o que representa o bativerso Porque ele, Matt Reeves, entende que isso é um universo do bat Bativerso O que praticamente exclui qualquer possibilidade de algum dia nesse universo do Matt Reeves De termos um Superman ou um outro herói da DC Não, é o universo do Batman E também ficou muito claro que o universo do Batman é do Matt Reeves É ele quem controla, é ele quem escreve E qualquer possibilidade de interação com o DCU me parece impossível Os fãs mesmo já especulavam que isso era uma possibilidade muito forte O James Gunn tinha postado no Twitter dele que o Batman do universo do DCU Seria muito importante E como é o James Gunn que tá escrevendo as coisas do DCU E o Matt Reeves tá escrevendo as coisas do The Batman dele Fica muito claro que cada um quer fazer as suas ideias em separado Mas agora isso veio do próprio Matt Reeves, né? Falando, né? Bativerso E uma outra coisa que chamou muita atenção é como que ele fala dos spin-offs Porque a matéria da Collider pergunta se ver a série do Pinguim Vai ser obrigatório pra entender o universo do The Batman E o Matt Reeves surpreendentemente respondeu que sim Pelo menos é isso que eu entendo da resposta dele Há toda uma estrutura de tecido que queremos fazer E a maneira como estamos fazendo isso com a série do Pinguim Levará para uma sequência E como essa sequência será? Então assim ó, eu entendo que coisas muito importantes vão acontecer na série do Pinguim E que em algum momento na série do Pinguim vai acontecer algum tipo de cliffhanger Acontecendo alguma coisa com determinado personagem Talvez com o Pinguim Talvez acontecendo alguma coisa com a própria cidade E esse ponto narrativo do final da série do Pinguim Vai levar pra próxima produção do The Batman Até chegar no filme Então tudo importa E tudo é uma grande narrativa contínua Você vai assistir o The Batman Depois você vai ter que assistir a série do Pinguim Depois você vai ter que assistir a série do Asilo Arca E depois você vai assistir o The Batman E essa é uma maneira clássica de tentar realizar cross-mídia entre uma narrativa e outra Eu sempre cito esse exemplo Que é o exemplo do Matrix Que foi o primeiro grande caso de cross-mídia do planeta Terra Você tinha o Matrix Você tinha o Animatrix Você tinha o Enter the Matrix E toda essa rede narrativa Você conseguia colocar numa grande linha do tempo Pra criar a experiência Matrix É claro que isso já existia antes né Star Trek, Star Wars faziam isso Mas de fato foi Matrix no início do século XXI Que criou esse modelo aí de cross-mídia E que todo mundo depois do Matrix queria fazer E assim ó Como fã do Batman Pra mim isso é espetacular Porque já passa o hype pra série do Pinguim Colocando todos os holofotes em cima da série do Pinguim Porque o que vai acontecer na série do Pinguim É determinante pro The Batman 2 Talvez até o Batman apareça em algum momento na série do Pinguim Não podemos descartar essa possibilidade Devo lembrar que o Robert Pattinson tem contrato com a Warner Pra televisão e cinema Então ele tá tipo assim Pronto pra ser chamado Caso eles precisem o Robert Pattinson vai estar lá pra gravar Na série do Pinguim A roupa do Batman já resiste Então assim ó É fácil colocar o Batman na série do Pinguim Caso eles queiram E assim ó Qual que é o ponto negativo de querer fazer uma história contínua Que leva do filme Depois você vai pra série de TV Que depois vai pro filme Depois volta pra série de TV E por aí vai O ponto negativo é que você não sabe Como que o público vai reagir Porque pra muitas pessoas Pode ser muito intimidador Você ter que ver um filme Depois você ter que ver uma série Pra poder aproveitar um filme em sequência Mas no fundo No fundo O que vai fazer a diferença disso dar certo ou não É a qualidade da história E no passado A nossa relação de TV e cinema Era muito diferente Os públicos podiam ser muito diferentes Mas hoje Por causa do streaming E a facilidade de acesso Que a gente tem com ele Teoricamente é algo muito mais bem-vindo Do que era 15 anos atrás A Marvel começou a fazer isso A partir da fase 4 dela Que começou a ter TV E as séries de TV Eram mandatórias Pra você entender o MCU Porque se você não vê WandaVision Você não entende Doutor Estranho e Multiverso da Loucura Então assim É um modelo que a Marvel usa Mas no caso do The Batman É muito mais relevante Porque o universo do The Batman Só tem uma narrativa Gente The Batman É o Batman E os outros personagens Que estão ao redor do Batman Porque assim Eles também precisam saber vender Cara Uma série do Pinguim Eu quero assistir Mas eu não sei Se o grande público Tá afim de assistir Então Nada mais natural Do que você ligar A série do Pinguim Muito mais próxima A narrativa principal Dos filmes Pra tentar fisgar As pessoas que assistiram O filme Pra assistir A série do Pinguim Como uma forma De promover Os spin-offs Do universo do Batman Pra mim Tá certo E assim Na minha opinião O grande segredo Pra conseguir ligar Séries com filmes É usar o Batman Porque gente Vocês já pararam Pra pensar Que nós podemos ter O universo do Batman E ele pode aparecer Numa série Gente Assim ó Isso é um sonho Claro que ele não iria aparecer Como protagonista Mas velho Você tem o Batman O Batman Você tem o cara Com um contrato Já assinado Pra ele aparecer em TV Tem que usar o Batman Ah mas a série é do Pinguim Eu sei que a série é do Pinguim Que seja do Pinguim Que se desenvolva o Pinguim Mas você pode ter o Batman Você não precisa fingir Que o Batman aparece Nesse universo Ou ficar mostrando ele Nas sombras Como em Titãs Não Você pode mostrar o Batman E a mera presença Do Batman Robert Pattinson Seja num único episódio Por temporada do Pinguim Do Asilo Arkham Já é o suficiente Pra colocar essas séries Em outro patamar de hype E assim ó Eu realmente acredito Que tem que explorar o Batman Tem que colocar o Batman Robert Pattinson Tem que colocar ele na série Do Pinguim Tem que colocar na série Do Asilo Arkham Tem que ser ele por flashback Mas você tem que explorar isso Você tem que utilizar esse Batman Você tem que fazer com que As pessoas Vivam o Batman Porque o The Batman 2 Vai demorar Até 2025 Então deixa a gente saboreando O Batman e o Robert Pattinson De vez em quando Num episódio aleatório Do Pinguim Pra ter que quando a gente Chegar no The Batman 2 Cara a gente tá num hype Assim ó Monstruoso Porque o The Batman 2 Ele tem tudo Pra fazer uma bilheteria monstra E ser o melhor filme Da história do Batman E essa declaração Do Matt Reeves Me deixou num hype Porque Ficou muito claro Que ele entende De uma forma muito parecida Que a minha Ele sabe o que eles querem fazer Eles tem noção Dessa história de linha contínua Porque pra ele Poderia ser muito fácil Dizer Não Mas a série do Pinguim Ela é isolada A gente vai mostrar o Pinguim A gente vai desenvolver a história do Pinguim Porque ele é um personagem importante Ele não falou isso Ele falou Temos uma história contínua E vamos desenvolver ela A história contínua Tem que ter o Batman Ah meus amigos É isso que a gente quer E é isso que eu quero E é isso que eu fico com hype Eu adorei essa declaração Do Matt Reeves E sobre o roteiro Do The Batman 2 O Matt Reeves Diz que ele ainda Tá escrevendo Juntamente com o roteirista Madison Tonling Então em alguma coisa Envolvendo a história Do The Batman 2 Talvez demore um pouco Pra acontecer mesmo Mas vamos ficar no aguardo Porque assim ó Se isso é uma história contínua Quem garante Que os personagens Que aparecerem no Pinguim Não vão aparecer Talvez no The Batman 2 Digamos hipoteticamente Que o vilão Do The Batman 2 Seja o Senhor Frio Hipoteticamente Claro Faz muito sentido Em algum momento Eles colocarem o Senhor Frio Em uma série do Pinguim Só pra dar uma introduzida De leve nele Aí o público Já vai se acostumando O público já vai sabendo Quem que ele é E aí no The Batman 2 Você faz ele virar o Senhor Frio Por exemplo Hipotético Você pode fazer isso Com Coringa Você pode fazer isso Com duas caras Com um ventrílo E entre outros A Corte das Corujas É um bom exemplo Sei lá Se eles querem fazer uma Saga com Corte das Corujas Você pode ir colocando dicas Que a Corte das Corujas Está nas sombras Envolvendo esses personagens Não precisa mostrar eles Mas deixa a sementinha plantada ali Então o Senhor Você tem muitas possibilidades Negativas E em termos de um universo De uma linha narrativa Essa declaração É a melhor declaração possível Pelo menos na minha opinião Mas se eu Posso estar equivocado Por favor comentem aí Sobre o futuro Do universo do Batman E o que vocês querem Que aconteça Aliás O universo do Batman não Bate-verso Agora é a Bate-verso E beleza Agora vamos falar Dos projetos de fanfilmes Do Batman Porque gente Os fanfilmes de 2023 Estão prometendo demais O primeiro projeto Que eu queria mostrar É esse aqui Do Julian Cherry Que ele está chamando de Blood Snow Uma história animada Do Batman E olha a capa Que ele fez aqui Uma capa de respeito De respeito demais É uma história Em preto e branco Do Batman Só que olha só Ele está colocando Pequenos clipes Da construção E dos testes Que ele está fazendo De animação Estão demais É meio aranha-verso E é em preto e branco E dá uma atmosfera No ar Sensacional Olha esse clipe aqui Do Batman na neve Que coisa linda E aí tem uma luta Do Batman Com o Killer Croc Que é incrível O Batman se movimenta Exatamente como acontece No aranha-verso E eu gostei muito Desse aqui E o Julian na verdade É um animador experiente Porque já trabalhou Para a Disney Para a Marvel E para a Netflix Então assim É um cara experiente E ele é super fã Do Batman E ele fez toda Essa sequência aqui Sozinho Sozinho E nesses 5 segundos Já é o suficiente Para ver todo o potencial Do projeto E olha Sinceramente Acho que isso Tinha que ser oficial Aliás Isso daí é uma ótima ideia De série animada Do Batman Uma série de curtas Do Batman Totalmente em preto e branco Adaptando algumas histórias Do Batman Lá daquela HQ Batman preto e branco Que é uma das melhores HQs Da história do Batman Justamente por ter essa questão De histórias curtas Mas que refletem Sobre o significado Do Batman São histórias altamente Reflexivas E muito boas Tem a história do Batman Do Otomo Que é o criador Do Akira Respeito mais Para o Batman Black and White Já pensou isso animado Então assim A ideia do Julian Aqui na verdade É funcionária Como é que ninguém Com a pessoa disso antes Você olha para o passado Do Batman Você olha para a HQ Black and White E você adapta Conforme os estilos De cada um Na pegada do universo Isso é de miau Tem que fazer isso aí Isso aí seria nota 10 de 10 O Julian Para esse projeto Tem total meu apoio Se ele abrir um Kickstarter Para o projeto Eu acho que vou doar também Eu quero ver isso aqui Muito bom mesmo Muito, muito bom E o problema disso tudo É que nunca vai acontecer Nada disso que eu falei E eu vou ficar sonhando Com isso Com a possibilidade De um Batman Black and White Que não vai ter Bem, o outro projeto Que vale a pena Ficar de olho nesse ano É o do Jason Todd Do canal High Top Filmes Que está sendo dirigido Pelo Alex Esse fanfilme Passou pela campanha Do Kickstarter E ele conseguiu O mínimo que eles estavam pedindo E eles já gravaram Várias partes do filme Ele ainda está em desenvolvimento Mas a ideia toda do filme É de fazer uma origem Do Jason Todd Com uma pegada bem realista Como se fossem colocar O Jason Todd No universo da Batman Mais ou menos isso E o teaser do fanfilme Eu reagi aqui com vocês E eu achei incrível E desde aquele teaser A gente teve a divulgação Da roupa do Robin Que também ficou maravilhosa E essa semana O Alex divulgou O capuz do Batman Que inclusive Está com essa lente branca E um design do Batman Que lembra a primeira aparição do Batman E eu achei esse design Do capuz bem ousado Bem diferente E eu também estou muito curioso Para ver todo o traje do Batman Fora isso É um uniforme Com uma lente branca Estou muito curioso Para ver se isso vai funcionar Mas enfim O fanfilme do Jason Todd Promete bastante E eu estou louco Para poder assistir E comentar aqui no canal Dizer se eu gostei Se eu não gostei Porque tudo que eu vi Até o momento Realmente me agradou E eu acho que é um projeto Que tem bastante potencial Bem O próximo projeto Que eu queria destacar Envolve o Batman Do Ben Affleck Porque nós temos Esse artista aqui Chamado Aaron Bailey E ele divulgou No final de dezembro De 2022 Que ele quer fazer A história de um quadrinho Do Batman E ele divulgou Algumas imagens Do projeto dele E assim Eu realmente achei Impressionante A qualidade da arte dele Cara assim É incrível E ele diz que faz Tudo isso através De um modelismo Em 3D Com Photoshop E depois junta tudo Para fazer a composição Agora em relação A história dessa Motion Comic A gente não tem Muitas informações Vai ser como se fosse Um vídeo com os desenhos Que ele fizer E uma narração por baixo É como se fosse Um audiobook narrado Primeiro audiobook De fã Feito na história do Batman E o fato também De ser do Batman Ben Affleck Que é um Batman Que a gente nunca conseguiu Ver direito numa história solo A gente só viu No Snyder Cut E no BVS Me deixa muito mais animado Para o projeto Quando sair essa Motion Comic Com certeza Eu vou querer dar uma olhada Tá prometendo bastante E por fim O último projeto Que eu gostaria de destacar aqui É um projeto que ainda Não foi confirmado Mas que a tendência É que ele seja revelado Nos próximos meses Que é o próximo Fã-filme do Batman Do canal Bat in the Sun Vocês lembram do Bat in the Sun né Que é o canal lá Da animação Batman Dying is easy E Cidade das Cicatrizes O Bat in the Sun Indiscutivelmente É o maior canal De fã-filmes Que tem na atualidade A qualidade do material Que eles fazem É impressionante E no canal deles Ali na aba de comunidade Eles começaram a fazer Enquetes Sobre como que deve ser O próximo filme do Batman E na primeira enquete Eles perguntaram Se eles deveriam fazer Um projeto mais autoral Ou uma história de Batman E ganhou a história do Batman E logo depois Eles fizeram Uma segunda enquete Se o público Prefere um fã-filme Do Batman Com o Senhor Frio Ou um fã-filme Do Batman Contra o Demolidor Porque nesse canal Além dos fã-filmes Eles fazem os combates Dos heróis Da Marvel e da DC E na enquete Estava ganhando Um crossover do Batman Com o Demolidor Então se eles forem Realmente obedecer A regra da enquete O próximo fã-filme Que eles vão fazer É o Batman Contra o Demolidor Cara, poxa Muito legal Eu pessoalmente Prefiro os fã-filmes Com histórias Que eles fazem Pô, o Batman Dying's Is Eu acho muito legal O City of Scar Também é muito bom Só que assim, claro A enquete É a enquete deles Não quer dizer Que eles vão realmente Obedecer a enquete Mas nos próximos meses A gente vai ver A novidade aí Do próximo fã-filme Do Batman The Sun Que vai ter sim O Batman Nesse momento Eles estão 100% Focados em divulgar O filme A Lenda do Dragão Branco Porque esse é um filme Que tem o Jason David Frank O Ranger Vermelho Que recentemente Infelizmente faleceu E esse é o último filme dele E a expectativa Pra ver esse filme Da Lenda do Dragão Branco Tá muito grande Eu tô muito curioso Pra ver Eu acho que vai ser bem legal Com certeza Vai ser muito emocionante Considerando que é A despedida do Jason David Frank Mas depois que passar Toda a divulgação desse filme Aí sim Eles devem falar Do fã-filme deles Que vai ser do Batman Enfim Esses são os projetos de fã Que eu encontrei Que vão sair esse ano Claro que eu posso Ter esquecido de algum Mas com certeza É um ano promissor Pra projetos de fãs Do Batman Vamos ver se tudo isso Vai sair esse ano Se alguma coisa Vai ficar pro ano que vem Mas cara Eu tô animado Pra todos eles Mas enfim gente Por favor Comentem aí Sobre esses projetos de fãs E no mais É isso daí Muito obrigado E dá-lhe descer E esse foi o vídeo Da novidade Envolvendo o Bativerso E novas produções De fã-filmes E aí Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões Nos comentários E se curtiram o vídeo Deixem aquele joinha E inscrevam-se no canal Pra ficar sabendo Absolutamente Tudo sobre Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau, tchau